O programa Rodrigo Blamir, que vai conversar com a Marcela Souza, aqui do IEL, e saber um pouco mais sobre o curso de negociação oferecido. Marcela, como faz para poder participar? Quais são as vantagens de participar desses cursos? A importância de participar de cursos nesse sentido é justamente de fazer a atualização nas técnicas de negociar. Nós estamos próximos da Black Friday e vendas de final de ano. E é muito importante todos se capacitarem para receberem bem os seus clientes. As inscrições podem ser feitas por meio do site do IEL, que é iel-to.com.br e por meio também do telefone 3229-5729, falar com Marcela.